Ela é sensual, é tão municipal, é meu bem, é meu mal, ela não pode viver. Sou o resto, é tempo, ouve tempo, ouve tempo, via, tudo é prazer, é meu bem, tô entendendo, que eu estou entendendo, com a boca e o céu. As sete melhoras vem e flora, mas não vai ser É só uma camela, e quer que eu sei, é frio a cada Mas sempre me espalharás, sempre me espalharás Se eu sentir mais amor, eu vou Agora eu quero ver que eu imagino a mais forte e mais saudade É só uma camela, e quer que eu sei, é frio a cada Que pequeno, ou que pequeno e gosteiro Que amor sem prazer É regnado, eu estou bebendo da boca de alguém As sete melhoras, as sete piores, mas não vai ser É meu céu, é meu mel, é inferno do céu, é frio a cada Eu sempre me espalharás, sempre me espalharás Eu sempre me espalharás, sempre me espalharás Agora eu estou bebendo da boca de alguém As sete melhoras, as sete piores, mas não vai ser Eu sempre me espalharás, sempre me espalharás É o meu céu, é o meu céu, é o meu céu Mais uma canção que já faz quatro anos e ela continua Eu sempre me espalharás Eu sempre me espalharás, sempre me espalharás Eu sempre me espalharás Eu sempre me espalharás Eu sempre me espalharás Eu sempre me espalharas Eu sempre me espalharás Que amor você tem Eu não consigo entender E meu bem, me sonhar Vamos lá! 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 Vamos lá!